Onde é? Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de batalha O nosso leitor, que fica tudo certo Ao povo curioso, deixa a gente quieto Fazer o que hoje até as nossas filhas Onde é coitado, que nem senta acima De qualquer susto, se a gente também Não lembra ninguém, deixa a morte Se a terra, suas brigas são perfeitas Onde é? Se a terra, suas brigas são perfeitas Onde é? Se a gente também não lembra ninguém, deixa a morte Se a terra, suas brigas são perfeitas Se a gente também não lembra ninguém, deixa a morte Se a terra, suas brigas são perfeitas Se a gente também não lembra ninguém, deixa a morte